Boa tarde, estou aqui nesse canal que já está conhecido, que é a Sensação Tain, para trazer mais uma novidade para você, quero trazer para você uma casa incrível, convido você a entrar e fechar a porta da sua casa, seja bem-vindo a sua casa, uma casa que tem uma garagem para dois carros, olha o detalhe desse imóvel, o design desse imóvel, algo novo, sofisticado, você que gosta de uma casa, detalhe, três dormitórios, três dormitórios a casa, vem comigo. Olha o detalhe dessa casa, janelas de alumínio, a cor feita, daqui é janela de alumínio, como são três dormitórios de janela de alumínio, seca elétrica, alarme, aqui, vou chamar a atenção para você, olha, antes de você entrar na casa, olha que luxo é essa casa, aqui está o tanque, como você pode ver aqui, olha o que é de modelo, aqui tem um tanque, aqui nós temos aqui a tubulação, onde você coloca a mangueira daqui, já vai por baixo da tubulação, entra comigo aqui na sala, quero convidar vocês aqui. apresentando essa porta, que linda, maravilhosa, como você pode ver, uma sala, do conceito aberto, temos essa sala espaçosa, aqui nós temos a cozinha, onde nós temos essa torneira maravilhosa, onde tem aqui, olha, chuveirinho, que show, olha o design, o detalhe que esse construtor fez, aqui nessa parede. aqui nós temos uma ida com um copotope, tá, como você pode ver aqui, temos aqui, só assim, vamos ver aqui para você ver, olha que detalhe sensacional, aqui, o passar fraco, você está com sua linha, do lado de fora, fazer um churrasco, passar fraco, cozinhou, colocou lá fora, fechamos aqui, olha essa porta lateral, acompanha comigo para o final, se eu mostrar o dormitório para você. essa casa está pronta para você, essa casa está pronta para morar, aceita o lançamento, todos os bancos, primeiro dormitório, você pode ir fechando nelas de alumínio, vem comigo, quero mostrar o banho social, com box de vidro, chama atenção para você, há esse chuveiro sensacional, elétrico para você, olha o detalhe, banho social, aqui temos o segundo dormitório, aqui temos o segundo dormitório, aqui temos o segundo dormitório, vamos então, como ele está na suíte, entra aqui na suíte agora, aqui nós temos a suíte, espaço, olha o espaço, maravilhoso, aqui nós temos o banheiro da suíte, como você pode ver aqui na frente, box de vidro, chuveiro elétrico, agora para chamar atenção, vem comigo para conhecer a área do dormitório, sério, caminho para entrar na casa, como você pode ver, são os três dormitórios, ótimo acabamento, acabamento fino, de primeira, você vai olhando aqui, passando na casa, olha o detalhe, o design da parede aqui, aqui ó, tá, nós temos aqui o jardim, do lado, e aqui, temos a churrasqueira, com a piscina, aqui a pia, churrasqueira, aonde, chama atenção que o construtor, já colocou aqui, temos uma lâmpada, então você pode fazer o seu churrasco, está escuro, está de noite, está na piscina, aqui acende a luz, para não queimar carne, é ruim você comer um churrasco queimado, piscina, olha essa piscina, detalhe, piscina aquecida, com dois bicos, para ducha, sensacional, ainda temos aqui, um lavabo, então, esse imóvel se encontra aqui no meu canal, entra, acessa, participa, clica, se inscreve no canal, para que você possa receber todas as novidades, esse imóvel você compra por apenas 360 mil, detalhe, está apenas 700 metros do mar, num ótimo bairro, no bairro residencial, onde você tem escola, tem posto de saúde, tudo perto, para você morar, para passar o final de semana, vem, entra no meu canal, culta, fica com Deus!